Equipa Fiscalização Conjunta, composto Rússia Comissão Anticorrupção, CAC, Polícia Nacional Timor-Leste, Direção Nacional Transporte Terrestre, Comissão Função Pública na Direção Patrimônio Estado, aloação repressivo rodirá a fila careta Estado Rússia ex-funcionário contratado, Ministério Educação Lino Mendonça da Silva. Ação repressivo na equipa sida diretamente para ex-funcionário na residência e aldeia Berbido Suku Becora, posto administrativo Cristorei, município de Lili. Ação repressivo na equipa sida diretamente para ex-funcionário na residência e aldeia Berbido Suku Becora, o contratado não é confirma careta refere retando ação do Banco Mundial. E atingiu no Rio de Janeiro, 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 no Lima, não é utilizado o serviço para o projeto de construção na escola de ensino básico e território, mas antes termina o projeto, careta refere a varia teatro agora. Ação repressivo na equipa sida diretamente para ex-funcionário na equipa sida diretamente para ex-funcionário na equipa sida diretamente para ex-funcionário na equipa sida do Banco Mundial. Tem um barco sida diretamente para ex-funcionário na equipa sida diretamente para ex-funcionário na equipa sida diretamente para ex-funcionário na equipa sida do Banco Mundial. Carino dos Santos, ZMN